Do coração, do bocadinho, com uma imensa alegria, Para a arcanada dos moinhos desta bela freguesia. A quem abraços vos mande, hoje abraços vos dou. E aos furcados do ramo grande, que esta festa encetou. Faz uma coisa bonita, que na minha mente se encerra. Muitas palmas aqui para Rita, nova viola da terra. Tão bem louvo a muricidade, que aqui nos dá carinhos. É tamanha a felicidade, estar na rua dos moinhos. Eu vejo com uma atitude, de uma forma leal. Olhar e vejam a juventude, que a gente não fica mal. Dois homens e uma miúda Merecem os meus louvores São eles que dão ajuda a todos os cantadores. Uma miúda a tocar, eu quero aproveitar a vasa. Ela aqui está a mostrar, que os homens podem ficar em casa. Acho que tenho que concordar Com a tua opinião Venham as mulheres mandar toda a nossa nação. Ela está a tocar, e eu estou a dar a tramela. Ela aí está a mostrar, que é que manda nesta trela. A roda da minha saia Vejo tanto em bela verdura É linda toda esta faia Para evitar a cultura Vejo uma coisa mimosa Que eu gosto de reparar Também gosto de ver a rosa A meu lado a cantar Tenho cá na ideia minha Que São Pedro vai te ajudar Porque os homens da Ribeirinha Sempre o canto vão enfeitar Eu cá não posso queixar Eu sou uma mãe leal Também eu não vou deixar Aqui a rosa Ficar mal Eu nisso bem acredito Desde a hora que te ouvi O teu cantar é bonito O teu cantar é bonito Vê lá o que fazes aqui Eu apenas se improvisa Aqui ou lá Aqui ou lá Parte qualquer Mas o Fernandes Não descandaliza Nunca na vida Uma mulher Nesta rua Nesta rua Não há dissabores Mas já houve muita mágoa Talvez é a rua dos Açores Que já correu mais água Viu ao povo açoriano Há quem se veita e sonha E eu estimo aqui há um ano E se faz de uma França medonha Também é a segunda vez Que eu venho ao festival Este povo é tão cortês Que pra mim vir nunca será mal Vou-te dizer a verdade Vi as testes de saia preta Canta a tua vontade Lita rosa da serreita Já vi que minha saia Vai ficar minha memória Acho que ela não me traia Pois ficará na história Pois ficará na história Oh Rosa Tu ganhas glória Isso é que me prometeste O que fica pra tua história É o livro que escreveste O meu livro é uma passagem Como quem vai em Rua Maria A minha mãe A minha mãe Uma homenagem E a santa da freguesia Na vida ela já apareceu E já vi as coisas pretas E sabem que ela nasceu Foi no dia das peitas Essa foi a minha sorte Mas a sorte não me ganhou Até à hora da morte A rima será o meu recheio Tua mãe muito te rezou Mas por ti teve alegrias E a Rosa se batizou Logo a fim de quatro dias Vejo que a lição está estudada Assentaste-te do direito Até me sinto honrada Com todo esse preto Fernandes não se desvia E tem fé no cadesismo E abenço a da tia Que fez o teu batismo E abençoado dia Que contigo já cantei Tu me dás a primazia Que eu que tanto gostei E o povo vai ver a razão E eu vou dizer a verdade Ela tomou a primeira Ela tomou a primeira Comunhão Tinha seta Que a luz de idade E por esse andamento Vaz descobrir as maldades De certo isolamento Que não viu as claridades Eu digo isto não sismo Eu digo isto não sismo Sei bem onde volte os pais Vaz Fez a cormiça Do batismo E a nogela Vinha dez Assim eu fico Sem jeito Pois já sabes mais do que eu Porque o meu grande defeito É nem lembrar do que é meu Fernandes 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 Não tinha enganos Mãe do ar Que dentro E cisma Ela tinha catorze anos Quando fez a sua crisma Essa idade Já era enorme E agora já me lembro A minha vida não dorme Ela acorda em setembro Vou-te dizer com prazer Penso que tu adivinhas Quando a casastes Vaz dizer Quantos anos é que tinhas Essa parte eu não digo Porque eu só casei agora O meu marido ali amigo Que me ajuda a vida fora Vou-te levar e com paz Vamos para a frente agora O resto fica pra paz O resto fica pra paz Uma fase da minha idade Isto eu estou a palpitar De tudo eu sou capaz Por isso que começas a cantar Há três anos atrás Meu amor Meu amor Eu gosto muito Gosto muito de cantigas Seja em festa Seja em novo Seja em novo Mas às vezes São como ortigas Me arrepiando Me arrepiando o corpo todo Vê se as tuas ortigas Não me vem picar Não me vem picar a mim Porque entre boas espigas Há sempre Há sempre uma ruim Sou uma pessoa vaidosa Sou uma pessoa vaidosa E gosto de padecer Entre as ortigas Nasça rosa Eu posso te oferecer Vê se ela Não traz espinhos Para me fazer doer Dá-me só Os teus carinhos Já estou farta De sofrer Eu aqui Vou-te dizer Sou a ver Que tem raiz Do jeito Que eu estou a ver Do jeito Mal a ti Nunca te fiz Daqui Para a frente Tu vais ser Uma mulher Feliz Procura felicidade E fujo da nostalgia Quer no campo Ou na cidade Todos querem alegria Por minha felicidade Por minha felicidade Está na boa companhia E agora Vão vós as alvas Vão mostrar vossa alegria Vão mostrar vossa alegria Com as mentes sãs e salvas Com imensa simpatia Peguei nas mãos e dei a palmas Aqui a Rosa Maria A todos vós agradeço As palmas de mãos unidas Sei bem que não as mereço Mas fico agradecidas E mais quer com apreço Para este homem que foi Com cantigas venidas Vou parar é com prazer Só isso dizer-me resta Não é para engrandecer Sou uma pessoa honesta Mas eu quero agradecer Esta comissão da festa Muito obrigada A comissão E aos furcados dos moinhos Belo foi este serão E que belo foi os vizinhos Que nos deram atenção E sempre nos dão carinhos Adeus a todos então E aqui ó homem de carinho Eu apenas sou amigo Só tente dar alegria Faça só o que eu consigo E o que a mento envia E tu Rosa Vás comigo Para a minha freguesia Aplausos 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 Aplausos